Me mata Me mata pra você ver A merda que vai dar Foi maluca, do nada Olha o big Tenho certeza que é ele aqui Nossa Que? Grandinho Com essa roupa Ele tirou essa roupa esses dias que eu vi Nossa Mas eu acho que ele não colocaria o olho vermelho Mas ele tá no GTA Ele tá no Battle Royale Você é louco Agora entrou um oponente Você é louco, bigzão Valeu tudo, meu irmão